Mas onde? Salve, salve galera! Tamo aí ó, como vocês pediram muito Voltemos agora SS Luco Galera, um vídeo que bombou muito Quando a gente era do Iaí galera Foi Bosta na cara Vamos repetir esse vídeo pra vocês Os novos inscritos Isso é nada mais, nada menos De que bosta meu Meia noite está ali com Meia noite Umas cartas, porém Vai dar menor a maior Um exemplo, se eu tirar Essa carta É a maior Eu já ganho Eu vou melar Quem tirar a menor dessas cartas No caso 3 vai escapar Isso vai ser 6 rodadas Vamos lá Daqui a pouco, depois da Aqui quem vai brincar vai ser eu Wagner, o Sapão Meu querido João O cara velha Das antigas Nós temos participantes novos Tem caba novo Olha ali ó Bonitinho, chega aí E aí galera Não é maluco Nós já Olha É É Cachorro louco O Gaguinho, cachorro louco O Gaguinho que não tem nada ligado E nós tem também aqui o Tantinha Chega aí Tantinha Fala um negócio assim É nóis galera Olha aí É nóis galera Vai ficar bom Fum Olha a festa da cama aqui rapaz Chega aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou me mostrar você Liga aí a palavra Paralelébípedo Paralelébípedo Aqui cachorro louco De costas Galerinha agora é Tô correndo ali Aí eu tô suado Sua por Podeu meu Vindo pelo jardim Tá agorinha correndo Agora é Ah não Ré Ó aqui de costas Já tô de costas Já Vamos lá Tirar as cartas Pera aí Pera aí Tá agora a hora Do descanso Aí fazer o seguinte Puxar uma Mostrar aqui Pegou câmera Vão Nem vi Vão nem vi Pegou Essa bomba Se fodei Vamos lá Eu tirei A maior Tá amando Já vou melar alguém Seis João tirou seis Eu tirei Nove Nove Então quem perdeu Eu tirei nove Marra Se fodeu No caso Eu medo tantinha E eu medo João Não Ainda não Tem gente aí com uma carta Não dá Matheus Filma ali câmera Ali mais pra perto Ali ó As qualidades das bostas Dá um fedor da babanca Isso Nada não Galera Vai lá E aí E aí Vai Galera Eita tia Galera Eita tia Deu comédia Era pra nós trazer uma toalha Tá lavando aí a cara É Eita agora melou a água É que eu não gelo do caralho Se fodeu Tá boa Outra Bora lá galera Tirando de novo Segura a porta Traz aí Agora vai ser bocada Tá legal Um lá assim embaixo Que é pra vocês não ver Um já se lascou Ui meu Deus Ui Uma a minha Segura a cara do meu câmera Segura a cara do meu câmera Lasquei Agora eu lasquei Ó Não tô dizendo Segura a cara do meu câmera Vamos lá Ah meu Deus Quatro Tomou mais não Aí Por favor Desistir Desistir Eu tirei Dez Eu tirei Dez Eu tirei Eu tirei O Matheus foi Tu perdeu Quem perdeu O câmera Quem perdeu Foi o Wagner Perdeu o câmera Foi João Tatiha vai se ligar agora A moral Sem perna Sem perna A moral Mandei uma escolher a dele Vai Meu Deus Vai Vai Nossa Gosto É agora Faça isso não Não Pode Ai Deus Meu X Sem perna Sem perna O que É Cão Veio Tá Doido Eu vou ver Não É Cão Veio Que nojeira da desgraça fedor da bicha da feira fedor da bicha da feira empregou na minha frente agora agora eu vai a minha eu vou perder de novo não tá toa lasquei-me de novo vamos lá vamos lá lasquei-me galera não sei eu vou sair derrubando duas viguei é o miserável tu vai ver agora o fedor mas se vingar de bicha eita e agora fedor da fedor tantinha lembra que eu fui seu amigo fui seu amigo um carai bota pegada eita sabe tantinha vai voar o caroço de minha terra servindo febina iiiiiii vissa 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 se mudeu vennen aprena da boda vennen vennen Uuuh! Bateu! Ainda a fomida! Ai! Dá um corte aí, Boban! Um, dois, três! Ixi! Peguei, né? Aí, pega logo a tua! Eu tô quase vomitando, na moral, bicho! Vai, mostra as outras! Eu vou pegar de novo! Oxa, era mesmo! Tadinha já tá roubando, viu, meu? Tirei um dez, pelo menos! Tadinha! Tadinha! Se f***! Agora eu lasco um! Agora eu lasco um, meu! Tu tirou o que, cachorro? Seis! Seis, tadinha lascou, sim! Quatro, hein! Não tirou! Bichão, miserável! Lá pra boca! Vamos lá! Primeira! Eu vou sair com a cara limpa aí! Eu quero arrumar! Não vale, não! Não! Perdei pelo menos um! Não! É qual, é qual, é qual! Eita, lascou-se, Tadinha! Agora eu me vim! Ai! Tem até um carostimeu aqui, ó! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Olha aqui, ó! O carostimeu aqui, ó! Vai! Tira não! Deixa assim mesmo! Carostimeu, eu vou botar ela aqui, parei! Ei! Ei! Olha o ferrão, bicho! Não, mano! Chega aí, Tadinha! Chega aí, Tadinha! Ei! Ei! Se fudeu! De novo, hein! Ei! Tá bom! Não bota aqui dentro não, pirata! Cadê a água, cara? Ei! 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 Anelinha! Olha! 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 Meu câmera já deu uma risadinha ali! Me fudeu! Uhul! É demais! Eu fudeu, hein! Eu tirei nove, João! E eu? Dez! 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 É, Tadinha! É, Tadinha! Mas não é teu dia, não! Oxê! Ah! Moleque! Qual a força do jogo, cara! Escolhe qual! Câmera! Aqui! Escolhe qual! Escolhe qual! Escolhe qual! É fora, né? É fora! Eu quero essa aqui, tá malhadinha! Ai, como é bom! É, né? Chega aí, chega aí! Era, rapaz! Saiu que é o cacara limpo! Esse também tem o carocinho de bicho! Tem mesmo, ó! Não! Tem o moito! Pera aí, pera aí! Lá só pouquinho! Essa carta tá com perseguição pra mim, ó! Se ela sair de novo, eu rasgo ela! Saiu que é o cacara limpinho, ó! Lindo e gostoso! Cheirosíssimo! Aí, galera! Tamo lá, mais uma vez! Será que é agora? Minha hora? Não vai ser a hora não! Essa aqui... Essa aqui... Não! Vamos ver quem vai ser o sofrimento! Vai João, tira a sua! Não! Não, desculpa! Não acredito nesse não! É caríssimo! 6... 9... E aí? Ô João! É? Eu dou pra tu! Não! Não vale! Não vale! É você! Chega aí! Mais dois! Não bicho! Na moral! Vou desistir! Xiii Maria! Que fodido! Tirar o que? Tirar o que? Não é miserável! Não é miserável! E aí? Grave! Chega aí! Aqui! O que você tá achando? Um ir, né? Ué! Aquelezinho tu disse! Tá outra! Cadê o negócio? Cadê o negócio? Cadê o negócio arrombado? Cadê? 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 É ele! Agora ele te melou todinho! É ele! É ele! É ele! Ficou fede na hora! Pronto galera! A partir de agora! Toda semana vai ter um vídeo novo! Falou aí galera! Nós tem a semana todinha! Um abraço! E outra! A gente não vai mais fazer aqueles vídeos que tirem sangue! Que seja muito pesado o desafio! Aqueles é que é bom! Um! Porque a gente... A boa não me fudir bicho! Um tava achando... A gente tava achando ruim! E por outro motivo o YouTube hoje em dia não tá mais aceitando não! Ele prefere mais essas coisas aqui! Tira a gargalhada de vocês! A gente vai focar nisso! Esse bicho foi pirante! Vídeos interessantes! Estamos encerrando! Obrigado pela presença de todos! E no próximo tem muito mais! 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 Mais!